Fazendo aqui mais um vídeo de Imposto de Renda 2024, agora eu vou mostrar para você como fazer a declaração dos seus rendimentos da sua conta do PagBank. Primeiramente você vai ter que ter o informe de rendimentos da sua conta do PagBank. Na descrição eu mostro como você obter esse informe de rendimentos. Eu tenho ele aqui e veja que ele me dá todas as informações. Lembrando, veja que no meu caso aparece dois informes de rendimento. Eu vou ter que fazer separado. Uma da conta remunerada e a outra da conta PagBank. Olha aqui. Vamos começar então a declaração. Primeiro, se você não começou ainda uma declaração, você vai em nova, inicia em branco ou em porta. Beleza, coloca aqui CPF, nome, toda a identificação. Mas a gente vai direto agora, eu vou clicar em preenchimento e eu já tenho aqui a minha declaração já preenchida. E eu vou adicionar o PagBank. Então eu vou, ó, dois cliques no meu CPF. Então primeiramente eu vou em bens e direitos, aqui do lado, ó, tá aqui. Bens e direitos. E eu vou novo. Aqui, ó, novo. Grupo. Veja que no informe de rendimentos ele me mostra tudo. Qual é o grupo? O grupo 04. Tá aqui. Grupo 04. Aplicações e investimentos. Qual é o código? Tá falando aqui pra mim. Dentro de bens e direitos, o código é 02. Então eu vou ter que vir aqui, ó. Código 02. Títulos públicos e privados sujeito à tributação. Tesouro direto. CDB. Se no caso você só tem um informe de rendimento do PagBank, você vai colocar aqui, você vai informar o que você tiver, tá bom? Se você tiver três, você vai ter que informar separadamente. Eu tenho dois aqui. Na descrição a gente vai colocar conta remunerada. Então eu volto aqui, ó. Primeiro, claro, eu vou digitar o CNPJ do PagBank. Vai estar também dentro aí do informe de rendimentos. Aparece aqui acima, ó. Tá aqui. Ok? Cuidado pra não confundir quando você tiver mais de uma informação. Pra você não confundir e bagunçar tudo aí, tá? Você faz separado. Agora, então, eu vou digitar o CNPJ. Não precisa digitar ponto, nem barra, nem traço. Você coloca só os números do CNPJ. E aí você dá um Enter, que ele já vai colocar os pontos pra você aqui, a barra, tudo direitinho. Discriminação. Tá falando aqui também. Olha aqui, ó. Conta remunerada. É isso que eu vou colocar. Aqui abaixo eu vou colocar a situação em 31 de dezembro de 2022. Vai estar aqui, ó. 31 de dezembro de 2022, 18,93. 18,93. Opa, peraí. 18,93. Tá bom. Situação em 31 de dezembro de 2023. Tá mostrando aqui, ó. Zero. Então, vamos deixar em zero. Ok? Informar rendimento exclusivo. Veja que agora eu vim pra essa tela. Editar rendimento sujeito à tributação exclusiva e definitiva. E aí, ó. Tipo de rendimento. Rendimentos de aplicações financeiras. Zero. Zero. Vamos conferir? Tá aqui, ó. Código zero. Zero. Agora, ó. Isso aqui é rendimento sujeito à tributação exclusiva. Essas informações eu vou ter que adicionar agora. Aqui aparece titular, beleza. Beneficiário. Já apareceu meu CPF. Já vem tudo preenchido. Aqui já está o CNPJ. Nome da fonte pagadora. Qual é o nome da fonte pagadora? Vai estar aqui. Ó. PagSeguro Internet Instituição de Pagamento Sociedade Anônima. Então, vamos lá. Agora, qual é o valor? Vai estar aqui. Tá. Qual é o valor? O rendimento. Tá aqui, ó. R$0,39. E aí, você vai me perguntar. Ah, e o imposto retido? Eu preciso informar? Não. Isso aqui, não. Ah, eu tenho que somar um imposto retido? Não. Tá bem, não. Você vai informar só rendimentos líquidos. Tá bom? E aí, ó. Eu vou dar um Enter. Beleza. Prontinho. E agora, basta eu clicar OK. Perfeito. Eu terminei a primeira parte. Mas eu preciso da segunda parte. Então, o que eu vou fazer? Novamente, eu vou em Bens e Direitos. Eu tenho uma segunda parte aqui, ó. Do Informe de Rendimentos. E eu preciso informar isso aqui também. Então, agora, ó. Veja. Bens e Direitos novamente. Grupo. 0402. Conta PagBank. Então, vamos lá. Ó. Eu vou a Novo. Novo, Bem e Direito. É 04. Aplicações e Investimentos. O código é 02. Também. A mesma coisa. Brasil. Beleza. Tá aqui. CNPJ. Eu vou colocar o CNPJ que aparece aí. Você vai ver que agora é um outro CNPJ. Então, preste atenção para você não colocar o mesmo. É outro CNPJ. É da segunda parte. Olha aqui, ó. Eu tenho um outro CNPJ aqui da segunda parte. Discriminação. Vai estar também mostrando aqui para você. Está falando é Conta PagBank. Situação em 31 de dezembro de 2022. Está mostrando aqui para mim que a situação era 0. E a situação em 31 de dezembro de 2023, para mim aqui, ó. Vamos aqui. Beleza. E agora eu vou clicar em Informar Rendimento Exclusivo. Eu vou cair nessa tela. Já vai estar tudo preenchido aqui para mim. A única coisa que eu vou fazer é colocar o nome da fonte pagadora. Veja que agora o nome da fonte pagadora é outro. Eu vou colocar, ó. É Banco. Banco Seguro. Tudo junto. Assim, ó. Banco Seguro. Junto, tá? Aparece aqui. S barra A. Ponto. Valor. Qual é o valor do rendimento agora? Vai estar aqui para você. Então você faz tudo com muita atenção, tá bom? Aqui aparece. Ah, novamente, ó. Veja. Imposto Retido. Eu não preciso informar isso aqui. Eu tenho que colocar apenas rendimentos líquidos, R$19,80 no meu caso. Pronto. E agora basta OK. E pronto. Eu já fiz aqui a declaração de rendimento do PagBank e PagSeguro. Espero que esse vídeo tenha ajudado você. Se ajudou, convido para que você se inscreva no canal. Até o próximo.